A AMA, a Associação de Amigos e Pais de Autistas de Marabá, realizou a entrega de certificados do curso de Teoria e Prática em Análise do Comportamento Aplicada, a ABBA, para atendimento de crianças com autismo. A instituição, em parceria com a Universidade Unama, fez a entrega do certificado da primeira turma de estudantes de psicologia. Essa parceria que a Unama faz com a AMA para qualificar profissionais, para trazer uma temática tão importante, urgente, emergente e necessária para o município de Marabá. É importante a gente entender que esse é um trabalho coletivo, conjunto, e a Universidade precisa dialogar com o movimento social. E a gente não se funda por causa desse diálogo. Então, parabéns à Unama, parabéns à AMA, parabéns a cada uma das pessoas certificadas. O curso foi ministrado pela Mestra em Ciência do Comportamento, professora Vera Novas. A entrega aconteceu no auditório da Unama, onde foi celebrado esse momento especial. Na região, nessa noite, estamos parabéns. Estamos recebendo profissionais com a formação do curso da ABBA, uma área carente, principalmente conheci um público de Marabá. e é uma parceria firmada entre a AMA e a Unama, uma das parcerias. Num futuro muito próximo, estaremos fazendo parcerias com as demais universidades. Então, nós estamos de parabéns por receber esses profissionais da comunidade marabaense. Alunos e professores falaram desta etapa importante de estudo e conclusão do curso. Eu sou o padre Fabrício Rodrigues, também sou acadêmico de psicologia da Universidade da Amazônia, a Unama, e estive na AMA tendo uma experiência maravilhosa com a técnica AVA. Uma experiência muito boa, sabemos que a comunidade TEA, a comunidade dos autistas, que estão crescendo cada vez mais em nossa cidade, precisamos de pessoas que não somente conheçam, que acolham, mas também que trabalhem com essa demanda que é tão urgente, tão necessária em nossa cidade. A AMA fez um trabalho muito bonito e esperamos que possamos continuar cada vez mais crescendo nesse projeto. E nós, em parceria com a instituição AMA, estivemos participando de um curso de aprimoramento em intervenção em APA. foi de extrema importância para nós, como estudantes, como futuros profissionais atuais na área. Sabemos que, dentro da nossa cidade, ainda tem uma carência muito grande de profissionais, de pessoas que estão se dedicando a estudar um pouco mais sobre autismo e a intervir com essas pessoas. E nós somos gratos pela oportunidade de estar participando, não só em teoria, mas em prática também. E estivemos em contato direto com crianças e é uma honra saber, é um privilégio saber que aquilo que nós fizemos contribuiu ainda que um pouquinho na vida dessas famílias, na vida dessas crianças. E só temos agradecido.